Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 3 a 12 Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne de modo que eles já não são dois mas uma só carne Portanto o que Deus uniu o homem não separe Os fariseus perguntaram Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso eu vos digo que em despedir a sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem é assim Não vale a pena casar-se Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Duas coisas difíceis de entender O casamento e o celibato A vivência de uma consagração a Nosso Senhor Parece um refrão Quem puder entender, entenda Ele diz isso a respeito do casamento Um homem com uma mulher Fidelidade, fecundidade E diz isso a respeito da renúncia ao casamento Porque é necessário ter o coração aberto à graça de Deus para entender essas coisas E nós dizemos a respeito disso O que está no Evangelho justamente na Semana Nacional da Família O amor é a missão da família A família plenamente realizada Plenamente feliz Essa é a proposta da igreja Mas é necessário a abertura à graça de Deus para entender este mistério Porque compromete a sua liberdade Eu não vou fazer aquilo que o meu corpo pede Não vou me entregar à fornicação, ao adultério Eu vou viver com fidelidade o matrimônio Ou viverei com fidelidade a castidade a que fui chamado Através da vocação ao celibato Da consagração a Nosso Senhor E acolherei a graça de Deus Que venha ao meu encontro E Deus não deixa de oferecer esta graça Peçamos a graça de estar incluídos Entre estes que Jesus disse no Evangelho Quem puder entender, entenda É palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.